Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar de Universo de Palavras. Te explico, consultor de moda não, consultor de rima. Quando você vai escrever um ré, uma coisinha, um texto, quantas vezes as mesmas palavras vêm na sua cabeça? Ou quantos artistas, poetas ou músicos você vê com frequência usando os mesmos termos e frases em músicas diferentes? Para isso não acontecer, você cria um universo de palavras do tema que você vai utilizar. Por exemplo, vamos supor que você vai fazer uma música sobre futebol. Você já pega uma lista e já começa a colocar as palavras que fazem parte desse universo. Por exemplo, cabeceio, voleio, escanteio, zagueiro, goleiro, atacante, centroavante. Por aí vai. A partir daí, você vai utilizar palavras que já são da temática, que provavelmente você não vai usar num som sobre amor, num som sobre matrítica social, porque faz parte daquele universo exclusivamente. E aí você vem com as palavras que te surgiram, conectando as que você já listou. Não precisa usar todas, obviamente. E é isso. Faça essa experiência, comente aí e conte pra gente. Um abraço. Obrigado. Muito obrigada. Garanta que você não vai perder nenhum episódio do Consultor de Rima. Cadastre seu e-mail e também receba o convite para fazer parte do grupo no Facebook. Te explico, Consultor de Moda não, Consultor de Rima não.